Eu quis dar pra você Lá ele Todo o meu amor, mas ela só me quis como amante Ainda mete por trás desse pobre rapaz que garante Esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém Lá ele mil vezes Se eu fico guiado de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra nós dois Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Lá ele mil vezes Se eu fico guiado de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra nós dois Pula ele pra nós dois Pula ele Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Pula ele Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Ele achou que ia me sacanear Mas o lar ele tá aqui pra me salvar Ele achou que ia me sacanear Mas o lar ele tá aqui pra me salvar Mas o lar ele tá aqui pra me salvar